Voltamos. Bem, agora nós vamos falar do concurso. Mas, antes do concurso, eu queria fazer uma... Queria que você me ajudasse aqui, porque eu queria fazer uma distinção. Está se usando muito metaverso. Tem pessoas, inclusive, eu já li várias matérias de pessoas que estão com psicólogos porque elas não querem sair do mundo metaverso. Elas querem ficar lá, naquele mundo, e não querem voltar para esse mundo real. E o nosso jogo, ele não tem nada a ver o que a gente está criando com o metaverso. Porque nós vamos falar de coisas reais, que a gente quer passar para vocês de uma forma mais leve, para que vocês consigam assimilar de uma forma mais leve e, com isso, praticar. Então, vamos falar sobre o concurso do Game Jam Interreligioso. Sim, vamos lá. Com a palavra, você acha? Acho que falar do metaverso é bem interessante, porque, assim, é legal a gente pensar o metaverso no geral. Existe, sim, uma tentativa de usar esse nome. Mas é que o metaverso nada mais é do que uma tentativa de expandir o mundo real para um mundo digital. Mas isso já acontece há muito tempo. O metaverso, ele é uma marca, assim como muitas outras marcas. A gente usa ele, a gente tem usado ele no meio ou mesmo fora dele. Eu acho que ele chegou, ele, como a gente costuma usar, estourou uma bolha, né? Saiu da bolha de desenvolvedores ou o mundo digital e foi para a cultura popular, a palavra metaverso. Mas ele não é nada mais do que o que já existia antes. A gente pode enxergar o metaverso como as redes sociais. Então, as redes sociais, elas já faziam esse papel do metaverso há muito tempo, né? Acho que é importante ter esse ponto de reflexão. Certo. Porque, a partir do momento que o metaverso começou a ser mais popularmente usado, ele entra nesse lugar de desconhecido, uma coisa a ser estudada, uma coisa a ser não experienciada ou experienciada ao extremo. De como as pessoas mergulharam nisso. Elas mergulharam e tal, mas, na verdade, ela é o Minecraft que a criança já joga. A pandemia também ajudou, né? Ajudou muito. Acho que ver a pandemia como esse lugar de mudança social é o mais importante para o que a gente tem daqui para frente. Daqui para frente, como sempre foi. Sempre para frente, a gente só olha para trás como história, nunca pode reviver aquilo. Mas, para frente, então, o metaverso, ele deu para a gente uma outra perspectiva, que era, olha, você que está isolado, que está sozinho dentro de casa ou que tem um ciclo muito restrito, você tem esse outro ambiente, que é o ambiente digital. E aí, cria-se ambientes digitais, chats, canais, redes sociais, Discord, Instagram e tudo mais. Só que existe esse outro lugar que está tentando ser construído, que é um lugar onde se experiencia a vida, só que em outra vida. Assim como vários jogos já tentavam fazer antes, todos os jogos que vieram antes tentaram fazer isso, só que agora existe tecnologia para isso. Agora existe uma marca que vai mudar o nome dela para abraçar esse nome que eles mesmos criaram. Então, existe um Q aí de controle sobre uma tecnologia, como já existiu antes. E existem muitas marcas entrando e falando, olha, aqui dentro eu ganho dinheiro, aqui dentro eu consigo controlar um público em massa também. Não é só do lado de fora. Você quer um outdoor? Coloca um outdoor no meu mundo próprio. Então, a gente tem que entender o metaverso como isso. Ele é só mais uma extensão do mundo real. O mundo real continua existindo, as pessoas estão aqui fora, estão produzindo, estão vivendo. Para a câmera gravar e poder sair mais tarde num canal, tem pessoas produzindo. Para as pessoas poderem ouvir, tem pessoas conversando. Então, eu acho que é isso que precisa partir desse lugar. Claro, por enquanto, até porque a gente tem as inteligências artificiais aí dando esse medo maior em outro lugar. Então, agora... A game jam, isso. E aí, tendo isso em mente, eu acho que é legal partir disso para quem for desenvolver os jogos. Como eu falei, uma game jam é um evento que depende totalmente de quem vai produzir. E para as pessoas poderem produzir algo legal, elas precisam se integrar no que aquela game jam está propondo. Eu acho que quando, a partir do momento que a gente parte para falar de um tema que é complexo por si só, mas ele já é complexo até porque a própria experiência da Expo já é complexa por si só, ela já tenta fazer algo que é tão difícil que é reunir tantas visões diferentes em um único lugar, eu acho que uma game jam, que é algo que também faz isso, só que faz isso numa outra zona, num outro lugar, num lugar de quase total liberdade. Então, existem as regras dentro de uma game jam, quase todas as game jam, as regras são padrão universal, digamos assim, quanto a respeito, uma tentativa de respeito à diversidade, uma tentativa de não omitir opinião, pelo contrário, não ocultar a opinião do desenvolvedor, não deixar o desenvolvedor desconfortável para dar a sua opinião. O desenvolvedor tem ali o direito a botar para fora todos os seus sentimentos, todas as suas vontades, tudo o que ele quer dizer, através de uma experiência dele, porque desenvolver jogos é uma arte, assim como pintar um quadro é uma arte, assim como, enfim, fazer uma música é uma arte, então faz parte dessa experiência. Então vamos lá, vamos lançar o game jam. Isso. Quanto tempo tem para que as pessoas possam se inscrever? Bem, aí vai do que a gente decidir melhor, mas assim, a princípio, é legal você ter um tempo de divulgação por volta de um mês, para que chegue ao máximo de pessoas, porque eu acho que o maior desafio de uma game jam como essa não é chegar nos desenvolvedores de jogos, porque eles já estão por dentro do que rola. Então, através de canais como os que a gente possui, aqui no Rio de Janeiro, principalmente, a gente tem uma união muito grande entre os desenvolvedores do Rio, a gente tem uma associação chamada Ring, que reúne todos os principais, principais não, mas diversos desenvolvedores dos jogos do Rio de Janeiro, que estão se expandindo, tem parcerias com a Game Jam Plus, por exemplo, que esse ano fez algo diferente, levou uma das etapas para Madureira, então saiu do eixo litoral, zona sul e centro, e levou para Madureira, no Espaço Nave, um evento que era de proporções mundiais. Então, assim, ao tentar fazer esse tipo de conexão, falar com o desenvolvedor já é fácil, o mais difícil é falar com o desenvolvedor que tenha uma visão de dentro de uma comunidade, de dentro de um ciclo social não participativo desse meio, apesar de, assim, eu falando isso, até assim, parece desmerecer movimentos que já existem hoje, então, se tem movimentos que acontecem na periferia, eu conheço o Perifacon, que é, acho que, no Rio de São Paulo, mas acontece o Afrogames, que acontece em vários lugares também, aqui pelo Rio tem, então, assim, já existem atividades de tentar trazer isso, então, a ideia de uma Game Jam que já parta da dificuldade de unir uma coisa tão complexa, que são várias religiões, vai entrar um pouquinho nesse lugar. A ideia é isso, eu conseguir pessoas que são da área de jogos para desenvolver um jogo para um evento, é fácil. Agora, conseguir um evento que traga pessoas que não estão acostumadas a estar nesses eventos que já acontecem hoje, vai ser um pouco mais complicado, mas vai ser o mais legal de fazer acontecer. Porque a nossa vontade é trazer, por exemplo, um grupo de uma igreja evangélica que, normalmente, se organiza, gosta do tema, mas eles não se sentem à vontade de ir para um lugar que é fora do ciclo deles, então, acho que isso vai trazer uma outra dinâmica para o que é desenvolver jogos. Tá. Aí, você disse que você pode dar de 48 a uma semana para ele desenvolver. Isso. Eles vão ter que estar presentes fisicamente ou não? Eles podem estar fazendo de casa? Acho que a nossa tentativa agora é desenvolver um evento físico. Jura? Sim, porque fazer de casa... É uma maratona, então, né? É uma maratona, é uma maratona. Mas, assim, em 48 horas, normalmente, esses eventos, eles acontecem no final de semana, exatamente na tentativa de trazer pessoas que, durante a semana, não têm. Isso já torna o evento, ele cria uma barreira real, né, de novo, no mundo físico. Mas é porque a gente acredita que a dinâmica de troca ali presente é uma dinâmica que você troca mesmo com pessoas que não são do seu tipo. Nossa, adorei a ideia de ser presencial. Sim. Porque quando você faz no seu grupo, você vai entrar no seu canal, no Discord, vai falar com seus amigos, vai se fechar no mundo e vai ter um mentor, de vez em quando, aparecendo e te auxiliando. Quando você está num mundo real, desenvolvendo com pessoas do seu lado, você está desenvolvendo o seu projeto, mas você senta do lado, você levanta da sua mesa, você vai até a mesa do lado e fala, pô, que legal isso que você está fazendo. Pô, e se mudasse aqui, e se pudesse ser... Porque a ideia da Game Jam, mais do que a competição e ganhar aquele evento, é fazer a comunidade se conectar. Então, os desenvolvedores, eles encontram outros desenvolvedores, eles conversam sobre projetos, eles conversam sobre a experiência de vida deles, eles conseguem trocar. Se torna aí, sim, uma coisa um pouco mais democrática. E aí, o nosso objetivo para tornar ainda mais é conseguir um espaço que seja como os espaços nave, que já existem. Um espaço que já tenha infraestrutura, como computadores, que já tenha energia, para que não seja feito somente para quem tem o seu próprio notebook levar para lá. Porque isso já é um recorte social enorme, né? Ter uma pessoa... Aí, esse júri, como é ele escolhido? O júri, em cada evento a gente faz de uma forma diferente. Eu acredito que hoje, para a gente, o legal seria conseguir compor por pessoas do meio, então, tentar alguns estúdios, conversar com eles, tentar, por exemplo, uma conversa com as associações desenvolvedores, para trazer pessoas do meio de desenvolvimento de jogos, mas também incluir as pessoas da área que estão ligadas diretamente à Expo Religião. Então, tentar trazer um representante de alguma entidade, alguma entidade religiosa, acho que vai ser mais legal, porque para além do jogo, a gente está querendo trazer uma experiência. Então, o nosso objetivo é que todas as experiências feitas consigam ser expostas como boas experiências. Estarão todos lá. Não só vencedor, claro. Poderão estar todos lá, até para ajudar. Se alguém tiver uma dúvida sobre a religião, está lá para responder. E para ficar mais fácil também, a gente pensa o evento não em uma etapa, não é um evento presencial. O que a gente pretende é fazer como a gente quer chegar na Expo, em outubro, com um espaço físico, expondo os jogos e o anúncio do vencedor lá, para que a gente possa fazer uma cerimônia de premiação, que a gente possa fazer tudo aquilo que eu acho que é legal dos eventos presenciais e tudo mais. Antes disso, a gente pretende fazer uma mentoria com a galera que for participar, para as inscrições virem de uma forma um pouco mais tranquila, a não ser tudo, em um final de semana. O evento de um final de semana, ele pretende fazer essa reunião dos desenvolvedores. Entendi. Que a gente quer que eles durem um final de semana, mas que dali saiam produtos e projetos, frutos que possam ser reaproveitados ao longo do mês seguinte, até chegar ao evento que vai premiar alguém. Que será durante a Expo, em outubro, durante a Expo Religião. E também, que eu ainda não contei para o Sérgio, a ideia é o seguinte, deu certo, a gente não para aí, a gente continua. Porque você não consegue matar toda a história de 28 religiões num só jogo, não tem como você fazer isso. Então, a ideia é prosseguir, desde que a gente veja que as pessoas gostaram, que quer participar, para que ela faça isso e que é uma ideia real. É um jogo real, que as pessoas também terão que saber jogar. Que não é fácil. Não é fácil para mim, que lido 12 anos com a Expo Religião, entender os costumes, hábitos, de vez em quando, de cada rata que vocês não imaginam, de 28 religiões. Então, isso é complexo. Como, por exemplo, o seminário da gente. Por que ele é complexo? Porque as pessoas nunca nos viram assim, como vê a diversidade inteira, junta. Toda vez que acontece isso, gente, a mesma pergunta. Eu não sabia que existia tanta religião, eu nunca vi um judeu do lado muçulmano, eu nunca vi um padre do lado de matrizes africanas. Então, aí começam as perguntas. As mulheres muçulmanas, coitado, pedem para ir no banheiro para ver como é que se prende o hijab. As mulheres, Hare Krishna, como é que se prende um sari. Aí, tira o sari, bota o sari. Isso é a coisa que mais acontece. Mas, não tem spoiler. Pode, agora sou eu falando. Não tem spoiler. Vocês vão ter que estar acompanhando as redes sociais da Expo Religião e o site da Expo Religião para não perder a inscrição e acompanhar passo a passo de tudo que o Sérgio e o Marcelo vão passar para a gente. Olha, Sérgio, muito obrigada. Eu gostei porque eu conheci um pouco mais do que é o game e também de como é que está andando aí a nossa Game Jam. Então, eu agradeço a você por estar aqui conosco, ter nos dado todas essas informações. E a você que está nos ouvindo, fique atento para você se inscrever e participar dessa Game Jam. E até semana que vem, aqui, na TV Alerj, o canal do povo. E até semana que vem, aqui, na TV Alerj.